Pedem-nos para escrever sete centésimas como uma fração e como um número decimal. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo. Neste momento, peguem lápis e papel e tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, temos aqui sete centésimas. Então, primeiro vamos fazer isto como fração. Vamos escrever sete centésimas como fração. Então, quando nós lemos sete centésimas, o nome já está mesmo a dizer cent... centésimas. Centésimas vem de um cento, vem de cem. Ou seja, é natural que nós tenhamos de escrever isto como uma fração que tem denominador cem. Ou seja, se temos sete centésimas, vamos escrever qualquer coisa sobre cem. E o que é que é essa qualquer coisa? Bem, está aqui, são sete. Sete centésimas. Então, nós vamos colocar aqui sete centésimas. Sete cem avos é a mesma coisa que sete centésimas. E já está, sete a dividir por cem é a mesma coisa que ter sete centésimas. É sete centésimas escrita como uma fração. Então, agora vamos tentar escrever sete centésimas como um número decimal. Sete centésimas é um número menor do que um. Então, nós vamos preparar aqui umas casas. Temos aqui a casa das unidades. Depois vamos pôr uma vírgula. Vamos deixar aqui uma casa para as décimas e outra casa para as centésimas. E já vamos preencher. Então, só para deixar claro, aqui vai ser a casa das unidades. Aqui das décimas. E aqui das centésimas. Então, se temos sete centésimas, bem, então não temos nenhuma unidade. Então, podemos pôr um zero aqui na casa das unidades. Depois, também não temos décimas. Então, vamos também colocar um zero. E, finalmente, temos sete centésimas, como o nome está mesmo a dizer. Então, vamos colocar aqui sete. Então, 0,07 é a mesma coisa que sete centésimas. Nós também podemos dizer que é 0,07. Aqui, mais limpinho, sem estas legendas aqui. Portanto, 0,07 é como nós escrevemos sete centésimas na forma de um número decimal. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui temos uma tabela e queremos selecionar as opções corretas. Então, nós temos aqui vários números. Aqui temos um número decimal, aqui uma fração, mais um número decimal. E queremos ver o que é que isto representa em termos de centésimas, décimas, ou, eventualmente, podem ser nenhuma destas possibilidades. Então, se quiserem, parem o vídeo mais uma vez neste momento e vejam quais é que são as opções que estão corretas. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Aqui temos 0,4. Então, temos 0 unidades e depois temos aqui um 4. Atenção que o 4 está na casa decimal logo à direita da vírgula. Ou seja, representa décimas. Então, temos aqui 4 décimas. Temos 0 unidades e 4 décimas. Então, cá está, 4 décimas. Esta é a opção correta. Muito bem. Aqui temos uma fração, 4 décimas. Bem, quando nós lemos esta fração, lemos logo 4 décimas. Também podemos dizer 4 dezavos. Mas o mais natural será dizer diretamente 4 décimas. E isto diz diretamente qual é que é a resposta correta. 4 décimas. 4 décimas. Depois aqui temos 0,04. E atenção, reparem em que casa decimal é que está o 4. Aqui este 0 está na casa das décimas. Está uma casa decimal para a direita da vírgula. E o 4, nós temos de andar duas casas decimais para a direita. Portanto, está na casa das centésimas. Temos aqui 4 centésimas. 0 unidades, 0 décimas e 4 centésimas. Cá está. 4 centésimas é a opção correta. 0,04. 0,04. 0,04. 0,04.